Olá pessoal, aqui quem fala é o Max, mais um vídeo aqui do canal para vocês. Antes de eu começar o novo conteúdo, primeiramente agradeço a todos que acompanham o canal, que deixam aqui o seu like e que compartilhem os conteúdos. Se você não é inscrito, inscreva-se e ative as notificações no seu YouTube. Hoje, no caso, eu vou apresentar a linha TSW Hunter S, que é a nova versão da Hunter, fabricada pela TSW, e apresentar um pouquinho dela, dar uma informação para você que está procurando uma bike com custo-benefício e com eficiência. Esse caso possui um novo grafismo, como vocês podem visualizar aqui na série. Ela possui três cores, a cor branca, vermelha ou azul. Tamanho do quadro, 17 ou 19. A suspensão TSW com 100mm de curso, sendo trava na canela e ajuste mecânico de mola. Conjunto Shimano de 24 velocidades. E esse modelo dispõe de duas opções de configuração. Você pode optar pelo conjunto de 24 velocidades e freios hidráulicos Shimano. Ou você pode optar pelo mesmo conjunto de 24 velocidades e freios mecânicos. Isso é uma opção do consumidor que pode ser adquirida aqui comigo. Uma observação muito importante. A TSW não comercializa o quadro avulso. Então, esse quadro aqui não é vendido por fora. Não é possível localizá-lo. Conjunto TSW todo na coloração da bike. Então, você tem as manoplas, o guidão, mesa, canote e o selim, que não foi montado aqui, porque o produto já vai ser despachado ao meu consumidor que solicitou. Pneus, Ares Zumbona 29 2.1, o mesmo pneu que vai na TSW Jump. E o produto possui sua garantia de dois anos contra defeito de fabricação no quadro, um ano na suspensão, um ano no conjunto Shimano, um ano nas rodas, pneus e câmara de ar contra defeito de fabricação. Caso você tenha interesse em investir no produto, fico à disposição para vocês. Este produto é sobre o caráter de encomenda, então eu tenho que acionar a TSW, confirmar a disposição do mesmo e poder ir fazer o atendimento. A recomendação que eu dou para ela é a utilização para passeios ou trilhas leves. Eu não recomendo o uso agressivo, devido-se a suspensão ser um modelo básico de entrada e o conjunto também Shimano ser uma linha de entrada. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.